Música Fala pessoal, trazendo aqui um vídeo novo do Neon Geo O H-Man, o Homem 8 Vamos lá Pode ver que é o 8, não é? É no... É no plano dele Ele é sensacional de que ele vai ter 8 E não é? Vai ser uma vida Vai ser uma vida Se vocês gostarem, vai ser uma vida 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 E aí? Olha aí! Já passamos aqui na parte, ele é... Pra não ser tanto, tanto... ...e aí... ...e aí... ...e aí... ...e aí... ...e aí... ...na... ...e aí? E aí... A Sarda! A S pregunta... A Sardegra! A Sardegra! Fautorize por descansar as duas para vir e limpar, deve ser umas três talos de Fautorize, então é para... Fautorize! O nome é sim! Muito mais que você! O que é isso? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá muito bacana fazer esses videozinhos. Aos poucos, assim, tem videozinho que eu consegui gravar com o Arthur, tem videozinho que eu tenho que fazer separado, certo? Se inscrevam no canal, deixem aquele apoio e tchau pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.